Conflitos da enfermagem. Você acha que não tinha conflitos na enfermagem? Achou errado. Tem muitos conflitos. E o que motivam esses conflitos? Bom, na verdade, se eu te falar aqui agora, resumido, acaba o vídeo, né? Então eu vou detalhar um pouco desses conflitos. Como passar por esses conflitos como técnico, como enfermeiro? Como se dar bem com situações conflituosas? Como saber que é o limite? Não tem mais como você ir para o plantão, você tem que pedir conta. Então, por que senão você vai adoecer? Então, vou falar um pouco de conflitos e é o momento de você refletir. Tem muita gente passando por problemas, tá? Nos hospitais. Então é um vídeo interessante. Mande para as pessoas. Quem se identifica vai ficar feliz de ouvir e entender um pouco do que está acontecendo e como que ela pode, talvez, solucionar o seu problema, né? Não sei se eu vou conseguir abordar tudo isso aqui, mas vamos tentar. Então, compartilhar seria de grande valia da sua parte para os nossos colegas nível Brasil. Bora lá? O conflito. Primeiramente, quando você está se deparando com pessoas, em geral existem conflitos. Por que motivo? O motivo é simples. Oscilação de humor, inveja, situações problemáticas em casa e a pessoa já chega estressada no ambiente de trabalho, problemas familiares, que é a pessoa chega com muitos problemas no ambiente de trabalho e aí o ambiente de trabalho é pesado. Trabalhar no hospital não é fácil. Você está lidando com um cara que está morrendo, você está lidando com uma criança grave, você está ali num momento, assim, profissional, você está tenso porque você tem uma situação que você precisa resolver. E não é só você. Tem médicos estressados, pessoal do laboratório, enfermário. Então, a gente está num ambiente com muitos conflitos. E como é que você se dá bem com esses conflitos? Primeiramente, você precisa estar bem. Se você já está com um monte de problemas em casa, lá no trabalho vai ter mais problemas. Então, vai juntar problema com mais problemas, você vai ter problemas ao quadrado, digamos. Então, o primeiro passo é você tentar estar bem resolvido, com seus conflitos, ou tentar separar o seu momento pessoal do profissional, que é difícil, mas é possível, para o ambiente de trabalho. Ou seja, esquecer que você tem uma vida lá fora com problemas e viver a sua vida profissional ali dentro, sorrindo, como se nada na sua vida estivesse acontecendo. Até porque as pessoas não têm nada a ver com os seus problemas. Da mesma forma que você, não tem nada a ver com os problemas dos outros, dos outros colegas. Você não tem nada a ver com isso. Nem eles têm a ver com os seus problemas. Então, se todo mundo conseguisse deixar seus problemas pessoais em casa ou antes do hospital, seria legal para o trabalho. Agora, a gente tem o seguinte. A gente tem, em toda a esfera, em toda a esfera, não só na enfermagem, pessoas que não querem que você cresça primeiro do que ela, que você brilhe mais do que ela, que você... Enfim, você vai perceber que terá algumas pessoas que vão olhar para você e vão ficar com inveja da sua vida. Então, uma das coisas que talvez seria interessante é você tentar não misturar a sua vida com a vida profissional. E isso, quando eu falo isso, eu estou me referindo novamente a ficar falando da sua vida. Talvez a sua vida traz para as pessoas uma certa inveja. Nossa, você viu? Fulano, tem a vida boa, você viu? Então, as pessoas podem ter inveja de você. As pessoas podem não ter maturidade para entender a sua condição de vida e começar uma inveja a partir daí. Olha só. Um problema que gerou porque você falou demais. Então, fica calado. Até você realmente ter certeza de quem são as pessoas que estão do seu lado, tente não ficar falando muito da sua vida. E quanto mais você conseguir isolar o pessoal do profissional, vai ser melhor. Então, as situações de conflitos começam porque as pessoas têm conflitos e as pessoas chegam com conflitos para o hospital. Vai começar todo mundo a trabalhar em conjunto ali. Aí começa o cafezinho. Cafezinho. Cafezinho é problema. Cafezinho é problema. As pessoas vão para o café para desabafar. Só que se desabafar, pode gerar fofoca. Então, evite, no momento do cafezinho, participar de fofocas, dessas coisas todas. Galera, vai por mim, hein? Eu trabalhei seis anos e pouco e eu conversava com todo mundo no hospital e, pelo menos até onde eu entendi, eu era uma pessoa tranquila para conversar com todo mundo. Eu não era uma pessoa problemática, digamos que, para conversar com qualquer esfera de pessoa. De limpeza, a médico, a enfermeiro, até que eu conseguia ser chamado para tudo. As pessoas gostavam da minha presença, queriam me arrastar para os lugares. Vamos fazer isso com a gente? Vamos fazer isso com aquilo? Por quê? Porque era uma pessoa mais neutra. Mantinha uma neutralidade ali, brincava com todo mundo, sabia o que era a brincadeira sadia de se fazer em um ambiente de trabalho. Então, eu sempre evitei as situações de conflitos que tinham ali, por não participar de fofocas, eu não participava de algumas coisas que eu percebia que aquilo ali não era uma coisa legal de se fazer no hospital. Então, eu sempre evitava esse tipo de conflitos que tinham ali. E outro conflito que tem, que eu também evitei bastante, foi falar dos meus projetos, da minha vida. Por exemplo, eu fazia doutorado, as pessoas nunca imaginavam que eu fazia um doutorado. Quando eu fazia mestrado, as pessoas nem imaginavam que eu fazia um mestrado. Então, ou seja, eu conseguia não falar do que eu fazia no ambiente hospitalar para evitar problemas. Então, quando eu quis sair da instituição, o povo até achou que eu era doido. Não é, Ders? Você é louco? Você vai sair do hospital? Como assim? Eu já tinha um planejamento. Só que eu não ficava falando. Ah, eu quero fazer isso na minha vida, eu quero fazer isso. Porque isso gera inveja. Isso gera situações que podem ser desagradáveis para as pessoas. As pessoas querem a sua vida, mas não querem pagar o preço. Então, elas preferem talvez te criticar, falar que não vai dar certo, aí fala do seu projeto para uma outra pessoa, que fala para outra pessoa. As pessoas depois ficam meio sem graça com você, porque sabem coisas da sua vida que você nem sabe que essas pessoas sabem. Então, para evitar tudo isso, essas situações de conflito, o primeiro passo é você não dar abertura. O que mais acontece? As pessoas dão abertura, começam a querer desabafar no hospital. Você está com um problema em casa e quer desabafar no hospital. Aí aquela pessoa fala para a outra, quer a outra fala para a outra e todo mundo fica sabendo da sua vida. E assim por diante. Aí você fica chateado com aquela pessoa, você implica com aquela pessoa e começam então as intrigas. Então, resumindo tudo que eu falei aqui, que eu já repeti um monte de coisa várias vezes. Pare de falar da sua vida no hospital. Não se envolva com a vida dos outros. Seja mais profissional possível. Tente ir para o hospital para trabalhar e não para ficar fofocando, falando a vida dos outros, enfim. Não conte os seus projetos para as pessoas. E você não tem nada a ver com a vida dos outros. Chefia, não fale mal do seu chefe no cafezinho, porque um dia ele vai descobrir o que você fala, porque sempre tem um fofoqueiro. Então, você pode ter a oportunidade de se ver livre de problemas. Claro, se você correr dos problemas. Você pode correr dos problemas ou correr atrás de problemas. A decisão é sua. Você que escolhe. Então, se eu fosse você, eu correria de ficar no cafezinho falando das coisas. Fala das coisas boas. Não coisas que vão levar conflito para o seu ambiente de trabalho. O ambiente por si só é já estressante. Trabalhar com vidas não é fácil. E sem contar outras categorias, outros profissionais que têm uma vida muito ruim, muito mal-humorada, que aquilo ali não passe para você, para você descontar no outro, o outro desconta no outro e vira aquelas situações de conflito ali o tempo inteiro. Você não precisa disso. Trabalhar em situação de conflito, melhor não trabalhar. Se você está doente, porque você está trabalhando em um ambiente assim, é melhor você pedir férias, pedir para mudar de setor, recomeçar sua vida em outro setor. E se não der certo muito, se você está muito doente mesmo, não consegue fazer nada disso, sei lá, talvez você se afastar um pouco desse local, seria talvez ideal. Talvez nem sempre ter um emprego é uma solução. Pode ser um problema. Ainda mais que quando você chega em um lugar onde tem muitos conflitos já acontecendo e você chega e começa a ser pauta de conflito para outras pessoas. E fofoca, enfim, e de inveja. Então, cuidado. Qual que você fala no seu ambiente de trabalho? No hospital. Lá é perigoso. Lá é perigoso.